Essa música é em homenagem a toda mulher moderna. Aquela mulher que trabalha bastante, levanta, aí vem seus e-mails, vai responder os seus e-mails. Aí tem a resposta do e-mail, aí você responde de novo, a resposta da resposta. Acordei, bom dia, olho pro lado, não encontro nem a sombra dela. Muitos e-mails pra ver, obviamente também responder, lá se vai a minha manhã sem ela. Meio dia e meia, hora do almoço. Sentamos felizes na mesa pra degustar o filé. Que maravilha seria, não fosse tão pouco. Quatro garfadas lá se vai, minha mulher. Mas eu gosto dela, só vejo ela. Calmaria, fim de tarde, hora daquele café. Um pão quentinho com manteiga, junto da negra. Um chameguinho no pé, uma mãozinha na coxa se ela quiser. Mas seu celular não me dá treva. Quando a noite chega, toda estrelada. E ela mergulha na cama, com seu pijaminha de rama. Eu me derreito todinho. Eu me derreito todinho e parto pra cima. Mas ela fica pensando no dia de amor. Como eu gosto dela, só vejo ela. Mas eu gosto dela, só vejo ela. Mas eu gosto dela, só vejo ela. Senhoras e senhores, Lulinha! Música Essa é a sina de um apaixonado. A espera da sua donzela. Um dia é pouco pra gente, com essa vida corrida de mulher pra frente. Mas a recompensa é a Vera. Quando ela começa pelo pescoço. Desce arranhando o meu peito. E começa a suspirar. Um arrepio me toma dos pés a cabeça. Daí pra frente, desculpa, eu não posso mais contar. Um arrepio me toma dos pés a cabeça. E comoa eu Bostra! Eu souligenueta! E comoa eu Bostra, eu souallenueta! Aqui é o que eu tenho? E comoa eu Bostra!!! Saavedueta! Mas eu Bostra Vela! E CRI Berlin? E comoa eu Bostra vou dar, eu sou Illueta! Comoa eu Bostra é ideia! Eu sou�ênueta! Só beijam ela Mas eu gosto de ela Eu só beijo ela Mas eu gosto de ela Só beijo ela Mas eu gosto de ela Matias, eu não beijei Gosto muito Só beijo ela Mas eu gosto bem